Você já deve ter lido pelas páginas do Jornal Impresso e no nosso site matérias a respeito da vida dos pets com muitas dicas e orientações, não é mesmo? Agora nós temos mais novidades. O projeto Meu Pet é Pop, que desde 2015 conta a história de bichinhos de estimação espalhados pela cidade, ganhou espaço na TV Diário e também na Rádio CDN. Produzido e apresentado por Diogo Brondani e Maria Matos, a ideia é que seja um programa para toda a família com muita interatividade e informação relacionados ao mundo pet. Outra novidade é que você também pode participar do programa, mandando vídeos com o seu bichinho de estimação e quem sabe podemos contar a sua história. Então a gente está bem empolgado, a gente espera que seja um programa para a família toda que atinge a diversos públicos, que tenha bastante interatividade com quem está nos assistindo. Então a gente vai ter desde dicas de séries, de filmes, a gente quer mostrar também os animais de vocês no programa para que seja bem receptível e agradável para todo mundo. A ideia de levar o Meu Pet é Pop para a rádio e para a TV tem sido planejada há cerca de dois meses. O novo programa tem sido um desafio e ao mesmo tempo uma surpresa para a equipe. Eu mesmo me surpreendi porque tem muito assunto para falar desse mundo, do mundo pet, e acabei descobrindo também muita novidade e acredito que não vai faltar pauta ao longo do tempo. Está dando bastante trabalho porque teve muita sugestão, o pessoal veio muito falar com a gente, a gente fez algumas postagens pedindo as sugestões de pauta e tal, então está tendo uma interatividade bacana. A gente quer trazer muita informação, a gente quer mostrar como cuidar do bichinho de estimação com carinho, a gente tem os quadros interativos, o pessoal pode mandar o material de casa, e também a gente quer ampliar daquele foco que as pessoas pensam que o pet é só o cachorrinho e o gatinho. A gente sabe que tem papagaio, que tem tartaruga, que tem peixe, que tem porquinho em casa daqui a pouco, então isso tudo é válido e quem quiser mostrar para a gente é só entrar em contato.